Graças a sua mãe, Maria, João Pedro terá uma ideia genial para dar a filha novamente para Sandra e reconquistar seu amor. O rapaz vai planejar uma surpresa que deixará Sandra completamente chocada. Nos próximos capítulos da novela Renascer, poucos dias após ter alta do hospital, Sandra avisa João Pedro. Eu quero me separar de você, João. Eu estou de partida. Vou ir embora para algum lugar bem longe daqui, para que eu não me lembre do que aconteceu com a minha filha. João Pedro chora muito, pensando que vai perder Sandra para sempre, quando tem uma ideia genial, lembrando da visita que a sua mãe fez a ele. É isso. Como eu não pensei nisso antes? Eu sei como a Sandra pode ter nossa filha de volta. E eu vou fazer uma surpresa para ela. Só vou precisar da ajuda de Augusto para isso. Nesse instante, Egídio aparece observando João de longe e diz... É, João Pedro, você é uma pedra no meu caminho. Mas ainda hoje eu vou tirar essa pedra do meu caminho. No entanto, Mariana vai se revelar um anjo e vai proteger João Pedro de uma forma surpreendente. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E comente se o João Pedro deve ficar com a Sandra ou com a Mariana. Tudo começa quando João Pedro estiver lembrando da visita que ele recebeu de sua mãe, em que ela mandou ele dar apoio à Sandra. O rapaz pensa nas palavras de Maria Santa, até que tem uma ideia e diz... É isso. Obrigado, mãinha. Eu posso fazer com que a Sandra volte a ser feliz e que tenha nosso filho novamente. Como eu não pensei nisso antes? Obrigado, minha mãe. João Pedro não perde tempo. Procura a Yolanda e conta... Eu vou fazer uma surpresa para a Sandrinha. Eu tenho um jeito de trazer nossa filha de volta. Mas você vai ter que me ajudar. Yolanda é estranha e diz... João Pedro, é impossível que você está falando de trazer de volta. Só se fosse um milagre. O rapaz avisa... Eu garanto para a senhora que é possível e que não vai ser nenhum milagre. Yolanda pensa um pouco e diz... Tudo bem, João Pedro. Em nome da felicidade da minha filha, eu faço qualquer coisa. João Pedro pede... Então me deixe ver, Sandra. Yolanda fala... Acho melhor não, João. Ela saiu do hospital faz poucos dias. Ela não quer te ver. João Pedro insiste... Eu sei que ela não quer me ver. Mas eu preciso falar com Sandra. Eu sei o que vou fazer. Yolanda pensa mais um pouco. Até que concorda e o leva até Sandra. Quando a encontra, o rapaz se aproxima e pergunta... Como é que você está, Sandra? Já tem poucos dias que saiu do hospital. Sandra responde... Eu estou mal, não é, João? Como é que vai ficar bem em uma hora dessa? Mas foi bom você ter aparecido. Assim a gente se acerta de uma vez. Preocupado, ele pergunta... Acerta o que, Sandra? A mulher responde... Nosso casamento. Ele acabou, João Pedro. E dessa vez, em definitivo... João Pedro começa a chorar e pede... Não faz uma coisa dessa, Sandra. Não faz isso. Sandra avisa. Pois já está em té feito. Só estou esperando eu ficar fisicamente bem... Para ir embora dessa vila. E nunca mais voltar. João Pedro continua chorando. Mas Sandra não volta atrás... E manda ele ir embora. O rapaz se levanta e fala... Eu vou-me embora do seu quarto. Como está pedindo. Mas eu vou te surpreender. Você vai ter a nossa filha outra vez. Sandra o interrompe e grita... Vai embora daqui, João! Eu já mandei! Devastado, o rapaz obedece e vai embora. No lado de fora, João Pedro continua chorando com o fim do casamento. Olha para cima e pede... Por favor, meu pai. Não deixe eu perder Sandra. Meu Deus! Bem nesse exato momento, Egídio e Eliana aparecem, o observando de longe. O vilão abre um sorriso e diz... Olha lá ele chorando. Sandra deve ter acabado com tudo. E eu vou fazer a minha parte também. Tá chegando a hora em que o João Pedro não vai mais ser uma pedra no meu caminho. Eliana não diz nada e Egídio fala... Tá chegando a hora. Tá chegando a hora do João Pedro. Enquanto isso, Mariana vê os vilões observando João Pedro de longe e diz a si mesma. Eu não vou deixar o Egídio fazer nada com o João Pedro. Eu vou impedir. E já entecei o que vou fazer. João Pedro enxuga as lágrimas do rosto e vai atrás de colocar o plano em prática. Não demora muito até que ele se encontra com Augusto e conta... A Sandra vai ter nosso filho de volta. Queria fazer uma surpresa pra ela. E preciso da sua ajuda. Augusto estranha e questiona... Como assim, João Pedro? Do que você tá falando? O rapaz explica para o seu irmão tudo o que pensou e conta a ideia. Augusto fica chocado, arregala os olhos e pergunta... Isso é sério, João. Você vai ter coragem de fazer uma coisa dessas? Se bem que... Essa seria a maior prova de amor que você poderia dar a ela. João Pedro responde... Pela Sandra, eu sou capaz de tudo. Enquanto João Pedro explica o plano para o seu irmão, Egídio vai atrás de Marçal e avisa... O serviço ligado ao João Pedro precisa ser feito com urgência, me ouviu? Já chegou a hora. E vai ser tudo do jeito que eu te expliquei. Entendeu? Eliana aparece ouvindo tudo escondida e cochicha consigo mesma. Então, o Egídio vai mesmo fazer alguma coisa com o João Pedro. Não era pra chegar nisso. Eliana vai até onde Mariana está, conversa sobre Egídio e diz que não concorda com os planos dele. Mariana gosta do que escuta e diz... O coronel tá indo longe demais, avançando por onde não devia. Eu acho que chegou a hora de dar é um basta nele. Eliana concorda e fala... Não é de hoje que eu estou com o pé atrás com o coronel. E você mais do que ninguém percebeu isso. Eu sei o que a gente pode fazer contra o Egídio. Mariana fala... Eu tenho uma ideia também. E pode apostar que a minha é bem melhor. As duas conversam sobre o plano. Algum tempo se passa e Sandra aparece em casa arrumando as suas coisas para ir embora. Dona Yolanda aparece preocupada e pede... Por favor, minha filha. Não faça isso. Não vá embora. Faz tempo que você saiu do hospital. Dê uma chance a João Pedro. Sandra a interrompe e diz... Eu vou dar uma chance pra mim agora, manhinha. Isso sim. Eu sinto muito. Mas eu preciso ir. Não há nada que João Pedro possa fazer. Sandra continua se preparando para partir. Sem imaginar que João Pedro está muito perto de surpreendê-la. O rapaz aparece caminhando junto com Augusto até em casa, após ter dado continuidade em seu plano. E não percebe que bem perto, Egídio o está observando junto com Marçal. O vilão fica de olho e diz... Era melhor se ele estivesse sozinho. Mas já que está com o irmão do lado, vai assim mesmo. Marçal se prepara e avisa... Tá tudo pronto, patrão. Agora é só o senhor dar as ordens e pronto. A gente tem que aproveitar que tamo longe. Egídio continua de olho no rapaz e avisa... É agora, Marçal. Se não for agora, não vai ser é nunca. Vamos. Os dois se preparam para ir atrás de João Pedro. Quando, de repente, o delegado aparece e fala... Coronel Egídio Coutinho e seu funcionário Marçal Viana. Os senhores estão presos. Egídio toma um susto gigante, arregala os olhos e gagueja. Pre-preso? O que foi que você disse? Só pode ser um engano. Marçal fica apavorado, olha para os lados e percebe que não tem como correr. Egídio continua incrédulo e o delegado anuncia... Nós recebemos uma denúncia de que acharam o cacau que foi pego das terras do seu José Inocêncio. As provas que recebemos indicam que foi o senhor quem mandou os seus funcionários colher. Portanto, o senhor e seu peão estão presos. Egídio fica mais assustado ainda e começa a gritar... Não é verdade. Houve algum engano. Eu quero meu advogado. É culpa sua, Marçal. É tudo culpa sua. Marçal tenta jogar a culpa em Egídio, mas não adianta e os dois são levados. Mariana aparece junto com Eliana, assistindo tudo de camarote. As duas moças sorriem uma para a outra e comemoram que o plano deu certo. Enquanto isso, Sandra termina de ajeitar suas coisas e quando vai sair, João Pedro aparece e pede... Sandra, não vai ainda. Sandra avisa. Eu não tenho nada para conversar, João Pedro. O rapaz responde... Tem sim. Ver o ser daquele jeito tirou o meu chão. Mãinha me mostrou que ainda há esperança. E eu me agarrei a essa chance com tudo o que eu tenho. Você trouxe luz à minha vida. E quero te devolver a felicidade que um dia tivemos junto. Não posso mudar o passado. Mas posso prometer um futuro cheio de amor e alegria. Sandra, você é a mulher da minha vida. E juntos, vamos superar qualquer coisa. Sandra, estamos esperando um filho. E isso só reforça que o nosso amor pode vencer tudo. Eu te amo mais do que tudo. Sandra fica com os olhos cheios de emoção e pergunta... O que foi que o C falou? Estamos esperando um filho. É impossível. O rapaz entrega um exame de farmácia para a moça e diz... Pode ver, o C mesma. Sandra diz... É impossível, João. Não tem como. O rapaz insiste. Até que Sandra aceita fazer. Pega o teste e vai ao banheiro. A moça sai minutos depois chorando. Abraça João Pedro e fala... Aqui tá dizendo que eu tô grávida. Meu Deus, João. Eu não sei como que isso é possível. Você conseguiu, João. Eu pensei que o meu coração nunca mais fosse amar novamente. Mas você conseguiu. João dá um beijo apaixonado em Sandra. Um tempo depois, Sandra vai até o hospital fazer um exame mais preciso. E descobre que está grávida de gêmeos. Sandra fica mais emocionada ainda. E agradece a Deus. Obrigado, meu pai. Trouxe minha filha de volta. João Pedro agradece a Augusto e diz... Obrigado pela ajuda. Sem você, isso não seria possível. Você acha que o João Pedro deveria ficar com a Sandra ou com a Mariana? Coloque sua resposta nos comentários. E inscreva-se no canal pra receber todos os dias novidades da novela. Tchau.